Este TJ nega a permanência de quiosques sem autorização e decisão destaca a importância social das calçadas. Elas são de todos e um bem público. O vai e vem das calçadas revela a importância do planejamento das cidades e a necessidade de um espaço livre para a circulação. E foi essa garantia que se transformou no objeto de julgamento dos ministros da segunda turma. De forma unânime, o colegiado manteve o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que considerou legítimo a interdição de três quiosques comerciais instalados em calçadas na região administrativa de Taguatinga, a cerca de 20 quilômetros de Brasília. No recurso, os comerciantes alegaram que pagavam tributos e ocupavam a área na expectativa de que a situação fosse regularizada com a concessão de licença de funcionamento. E consideraram uma eventual demolição dos quiosques uma medida desproporcional. Mas o ministro Herman Benjamin, relator do caso no STJ, apontou que em cidades tomadas por veículos, as calçadas integram o mínimo existencial de espaço público dos pedestres. E ressaltou, tanto a ocupação como a atividade comercial necessitam de aprovação estatal. O ministro observou ainda que o Código de Trânsito Brasileiro prevê multa para quem estacionar o veículo sobre os passeios. E por isso, não seria lógico admitir a ocupação ilícita e permanente para fins comerciais ou para construções privadas. Ao manter o acordo do TJ, o relator lembrou que seria irrelevante o pagamento de impostos e outros encargos durante a ocupação, pois a prestação pecuniária não substitui a licitação e o licenciamento.